Tua pele, meu conforto Traz a paz depois de anos de guerra e sério Tudo e qualquer conflito De pensamentos loucos E fazendo crer que uma vida é pouco Muito pouco para amar você Teu cheiro, meu óbvio Torpece, cresce, cresce, cresce Que nem mesmo Deus pode atender E faz de mim um ser profano E ao mesmo tempo santo Que no canto do teu corpo vai adormecer Se você me olha, é um paraíso Se você me toca, tudo treme, geme A quantidade de noite Paraíso Pois o verdadeiro sentido da vida Amor Tá na marca do teu sorriso E o teu amor lilás É capaz de salvar o mundo um segundo após Tudo se acabar E faz de mim teu secreto vício O mais belo ofício Pois de mim já és O fim e o início Eu quero ser teu ser inteiro Teu carnaval em nosso janeiro Eu, eu te concedo a permissão Me sinto de ser Tudo que tiver, ela existe Você me faz feliz E ao teu lado beija-flor Ninguém saberia ser triste Se você me olha, é um paraíso Se você me toca, tudo treme, geme A quantidade de noite Paraíso Pois o verdadeiro sentido da vida Amor Tá na marca do teu sorriso Meu amor Não foi tão fácil assim Fazer esta canção Você sabe, meu bem Eu não gosto de palavras simples Um dó, ré, mi e um fato sem razão Mas de uma coisa eu sei Com você eu me tornei Com você eu me tornei Algo de bom E como um dia bonito você nasceu E fez um lugar melhor pra se viver E o meio da dor Adormece um grito E faz um novo sol Só pra gente se ver Se você me olha, é um paraíso Se você me toca, tudo treme, geme A quantidade de noite Paraíso Pois o verdadeiro sentido da vida Amor Tá na marca do teu sorriso Se você me mata, é um paraíso Se você me mata, é um Paraníso Se você me olha, é um paraíso 2012